Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você está chegando agora, te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo, já deixe o seu joinha também. A receita de hoje é um geladinho gourmet de pavê de chocolate. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as outras receitas de geladinho que eu tenho no canal. No liquidificador eu vou colocar 16 biscoitos maisena. 1 litro de leite. Eu gosto de colocar o biscoito primeiro para ele já ir amolecendo no leite. 1 lata de leite condensado. 1 caixinha de creme de leite. E 8 colheres de chocolate em pó 50%. Mas se você preferir, pode usar aí outro chocolate ou até mesmo achocolatado. E aí você coloca a quantidade de chocolate a seu gosto. E agora é só bater por aproximadamente 1 a 2 minutos. Viu que o biscoito já triturou todo? Então a mistura bem homogênea já pode desligar. Quanto mais você bate, mais espuma forma no seu geladinho. Agora eu vou deixar essa mistura de lado por um tempinho para essa espuma baixar. Se você preferir, pode tirar com a colher também. Já deixei separado alguns saquinhos de geladinho. Coloquei aqui um biscoito maisena em cada. E agora eu vou começar a encher. E eu gosto sempre de deixar a parte de cima do saquinho dobrada. Peguei esse copo medidor, que tem esse bico aqui. E facilita na hora de encher os saquinhos. Vou colocar um pouquinho aqui. Já vou começar a encher o geladinho. Eu gosto sempre de usar um copo, se possível alto. Coloco o saquinho aqui dentro. E o funil. E já deixe aqui nos comentários por qual nome você conhece essa delícia. Eu sei que esse geladinho também é chamado de din-din, sacolé, geladão, chup-chup. Tem vários outros nomes aí. Pode ser que você conheça aí na sua região por outro nome. Eu gosto de usar esse copo mais alto. Porque se derramar, o geladinho derrama aqui dentro e não faz tanta bagunça. E agora é só fechar. Eu pego bem aqui, onde terminei de encher o geladinho. Giro algumas vezes, pra ficar o mínimo de ar possível. E agora é só fechar. Agora é só colocar pra congelar. E os geladinhos já ficaram prontos. Renderam 14. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já curtam e compartilhem o vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Fiquem com Deus.